Pra nascer um tempo novo Onde o amor e a bondade Cresçam sem cessar É preciso unir o povo Para o amor se construir E se multiplicar Sem me acolher A quem chegou eu nada sou Nada sou Se meu abraço é sem calor Nada sou Se minha fé não tem amor Nada sou Nada sou Amor que constrói Um pedacinho do céu aqui na terra Amor que constrói Mundo melhor, vida nova que celebra Amor que constrói Porque o amor da mãe é sem medida Família dos devotos Amor que constrói Amor que constrói Florescer um mundo novo Onde a paz e a justiça Amor que constrói Amor que constrói Um pedacinho do céu aqui na terra Amor que constrói Amor que constrói É vida nova que celebra Amor que constrói Amor que constrói Por mim é sem medida Amor que constrói 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 Amor que constrói